E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel Colasso e nesse vídeo eu vou falar por que você jamais deve utilizar isso aqui, essas tintas spray de lata, seja qual marca que for, qual modelo que for, alta temperatura, cromado, vou explicar certinho por que você jamais deve utilizar isso aí, principalmente quando a gente está falando em carro, não deve utilizar esse tipo de tinta, sei que vai ter muito jeito que vai criticar, mas eu vou explicar certinho, vou mostrar certinho nesse vídeo o que acontece e por que você não deve usar de jeito nenhum. Então já deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Bom, vamos lá então, separei algumas tintas aqui pra demonstrar e falar sobre elas. Primeiro de tudo o que é importante deixar bem claro, não importa a marca, eu peguei essa aqui só como exemplo, o que eu vou falar aqui vale pra todas as marcas, eu só peguei essa aqui porque é a que eu tinha aqui pra dar de exemplo. E qual que é o grande problema da tinta spray? O problema dela é que ela não aguenta, ela é como se fosse uma tinta guache de criança, tá? Ela é muito fraquinha, ela não tem resistência nenhuma, tá? Você não pode ter contato com a mão com ela, tá? Então você pintou algum lugar, se você ficar passando a mão, for uma maçaneta, alguma coisa assim, vai sair. Se você deixar no tempo, no sol, na chuva, vai sair, vai descascar, vai craquelar, vai ficar fosco, vai ficar feio. Ah, Gabriel, mas eu vou passar verniz por cima. Não adianta, tá? O verniz é a mesma coisa, só vai ter resistência se for tinta bicomponente, que eu já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro, vamos falar aqui exatamente o que acontece com essas tintas e por que você não deve usar elas, tá? Eu já passei por isso, eu tenho tinta aqui, é porque eu usava, tá? Então, assim, eu tenho a experiência com isso. Todo mundo, acho que já começou alguma vez lá, mexeu com alguma coisinha de pintura, usou uma tinta spray, tá aprendendo alguma coisa assim? Beleza, você vai ter que aí acabar apanhando bastante pra descobrir que a tinta spray não presta, tá? Então é normal, você vai passar por essa fase. Eu passei, então a ideia desse vídeo é justamente isso. Coisas que eu aprendi com o tempo, que eu vou passar pra vocês pra demonstrar, pra que vocês acabem não tendo que passar pelo mesmo problema que eu passei, tá? Então, vamos demonstrar certinho como que reage a tinta spray, por que que ela não aguenta, o que que acontece e como que é o jeito correto de fazer pra se pintar alguma coisa. Certo, vamos falar um pouquinho, então, sobre esses exemplos que eu tenho aqui. Primeiro, a tinta spray cromado, uma das maiores mentiras que já inventaram. Isso aqui de cromado não tem nada, tá? No máximo, no máximo, você pode falar que é um alumínio sujo, tá? Que não fica cromado e essa aqui é a pior de todas em resistência. Se você, depois que ela estiver seca, você passar a mão em cima, ela ainda vai sair. Principalmente o cromado, ele vai virar só cinza, tá? Porque ele não fica bem cromado. Eu até passei um pouquinho aqui pra vocês verem. Ele fica tipo um alumínio sujo, ele não fica cromado. Se você colocar do lado um cromado de verdade, vocês vão ver que é completamente diferente, tá? Por mais que eu não tenha um pra comprar, um do lado do outro, não é igual você pinta. Se você pegar e pintar um farol com isso aqui, fica uma porcaria, tá? A lente ali dele. Não fica bom, não vai ficar nem parecido com se fosse feito uma cromagem, tá? Fica horrível, tá? Então não fica legal, ele é bem mais fosco do que uma cromagem, muito mais fosco. Ele fica realmente como se fosse um alumínio sujo. Isso aqui, ó, esse aqui já faz um tempão que eu passei. Não sei como é que tá aqui agora, ó. Ele começa a ficar cinza, ó. Conforme você tem o contato com ele, ele fica mais cinza e começa a perder mais ainda o brilho. Ó, ficou tudo no meu dedo. Só que já tava seco, já tava um tempão aqui, já fazia mais ou menos uma meia hora que eu tinha passado. Então não adianta, tá? Esse cromado aqui é uma das maiores mentiras que já inventaram. Não fica cromado, mas nem parecido. No máximo, se você não encostar nele, fica parecendo um alumínio sujo. Agora vamos falar do verniz de spray. Será que ele faz a função dele? Proteger a tinta de baixo? De conseguir dar brilho? Será que ele faz isso? Bom, e a resposta é não, tá? Ele pode até melhorar um pouquinho o brilho, mas é só aumentando porque a resistência dele é a mesma da tinta convencional. Então assim, não vai aumentar a durabilidade de você passar o verniz de spray, tá? E se você pensar em, por acaso, passar o cromado e depois passar o verniz de spray em cima, mesmo tendo deixado secar perfeitamente o cromado, não dá certo. Ele dá uma reação química e vira uma paçoca, a mistura dos dois, fica uma meleca cinza. E não dá certo, tá? Ele dá uma reação química. Então você não pode passar o verniz por cima do cromado pra conseguir manter o cromado. Não dá certo. Simplesmente não funciona. Então o verniz é outra coisa que não vai adiantar de nada, tá? Você simplesmente vai gastar dinheiro. Não adianta passar o verniz que não vai aumentar a durabilidade e ele também é fraquinho. E outro exemplo que eu tenho aqui é a tinta spray de alta temperatura. Olha só que coisa. Pra você pintar seu escapamento, segunda foto aqui, né? Ah, pessoal, eu preciso falar. Cara, se você pintar o teu escape com isso aqui, ele vai ficar tudo descascando. Não aguenta, não aguenta, pessoal. É muita temperatura. Tinta, de verdade, já não aguenta. Você tem que fazer um tratamento cerâmico no escape. Aí sim, tinta, de verdade, já não aguenta pintar o escape. Por isso que ninguém pinta o escape, porque não aguenta, tá? Nem tinta, de verdade, você imagina tinta spray de lata. Pois é, pessoal. Sabe por que elas sempre vão ser foscas? Pode ver, as de alta temperatura sempre são foscas. Porque com a alta temperatura ele já ia fosquear. Então eles falaram, já que vai ficar fosco, pra desbaratinar e não parecer que fosqueou com o tempo, vamos vender só lá no fosco. Eu, pelo menos, nunca vi uma brilhante de alta temperatura. Até porque se eles fizerem uma brilhante, com o tempo ela vai fosquear e vai ficar fosca do mesmo jeito. Então, também não adianta. Ela aguenta um pouquinho mais do que a outra, tá? Mas também não tem nem de perto a durabilidade de uma tinta de verdade. Então, não adianta passar alta temperatura. Tintura, verniz, cromado, não adianta se for em spray de lata. Certo, chegou a hora de mostrar na prática aquilo que eu tava falando. Aqui está a roda do Ômega. E eu pintei ela com tinta spray já faz um bom tempo. Pois é, todo mundo já foi meio burro uma época na vida. E eu não sou uma exceção, né? Eu vazei a parte desse pessoal que era meio burro e pintei uma roda com tinta spray. Por quê? Porque eu não sabia como é que era. Não tinha ninguém pra me falar, ó, Gabriel, vai ficar uma porcaria se eu pintar com tinta spray. Pois é, agora eu tô aqui pra falar isso pra vocês. Então, vocês não vão ter desculpa, tá? Eu tinha porque ninguém tinha me falado. Mas vamos lá. O que que aconteceu aqui? Com o tempo, ela fosqueou e ela absorveu o pó da pastilha. Então, assim, tá vendo que ela tá meio preta? Acho que vai dar pra ver. Ela tá meio... Ó, ela tá encardida, tá? E não é sujeira, tá? Ó, eu tô com um pano aqui, ó. Pode ver que até melhora um pouquinho, ó. Mas não resolve, ó. Ela continua preta, tá? Vai ficar um preto molhado só. Ó, não sai. Não sai de jeito nenhum, ó. Pode esfregar o tanto que você quiser, ó. Não sai, tá? Por quê? Porque encardiu a tinta. A tinta absorveu o pó da pastilha, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? E dá pra ver também que ela ficou bem mais fosca, tá? Ela não tá aquele branco brilhante do que ficou no dia que eu pintei, tá? Então, foi passado verniz, foi feito tudo. Não adiantou, tá? Fica feio com o tempo. A tinta spray não tem durabilidade e você jamais deve passar em um carro. Então, você pode falar, Ah, Gabriel, mas isso é normal. A roda vai encardir mesmo? Não tem o que fazer? Não, não. Não é normal. Se for pintado com a tinta correta, isso não acontece. Isso aqui, ó, é uma tinta bicomponente, tá? Olhem a diferença. Eu vou pegar o mesmo pano que eu tava lá e vou passar aqui na roda. Olhem só o que que acontece quando eu passo o pano na roda. Olha a diferença, tá? Então, aqui tá encardido igual, só que a diferença é que é lavável, tá? Então, ó, é branco também, tá? Eu posso passar o pano aqui? Se eu lavar ela, ela fica exatamente como o dia que eu pintei ela, tá? Ela não absorve, ela não fosqueia, ela continua brilhosa, ela continua lisa, tá? Ela não fica rugosa, não fica áspera com o tempo. Ela fica lisinha, olha só. Então, assim, essa é a diferença de você pintar com a tinta de qualidade, com a tinta correta, com a tinta bicomponente, tá? Eu vou mostrar ali pra vocês a tinta, tá? Mas se você pegar essa roda aqui e lavar ela, ela fica exatamente igual do dia que eu pintei ela, exatamente igual. A que você pintou com tinta de spray, você pode espernear, lavar, passar ácido, é capaz que você arranque a tinta fora, mas você não vai conseguir fazer ela ficar igual o dia que você pintou, nem sequer parecido. Então, essa é a diferença de uma tinta de qualidade, você pode lavar ela. A tinta spray, de jeito nenhum você pode lavar, tá? Não existe uma limpeza que você faz na tinta de spray, porque ou você vai arrancar ela, ou ela vai ficar encardida, tá? Então, a tinta spray não é lavável com o tempo. Já a tinta de verdade, obviamente, é a mesma que você usa no carro, então sim, você pode lavar seu carro, então você pode lavar essa tinta. E se você queria saber qual que é a tinta correta, é essa aqui, tá? Qual que é a diferença dessa tinta pra essa tinta? Por que que eles não colocam uma tinta dessa aqui dentro? E a resposta é bem simples. Isso aqui não é uma coisa só, não é um líquido só. Você tem que preparar ela pra que ela possa ser utilizada. Então, você vai pegar o líquido dessa lata e o líquido dessa lata, misturar na proporção correta, aí sim você vai aplicar. Gabriel, por que que não dá pra misturar antes? Porque a partir do momento que você mistura esse com esse, ela começa a secar. O que faz secar o produto em si, não é a evaporação do solvente, como é no caso da tinta spray. Aqui, ele simplesmente evapora o solvente e fica a tinta. Simples assim que funciona pra secar essa aqui. Essa aqui não, essa aqui se você quiser ela seca até embaixo d'água, porque ela não depende da evaporação do solvente. É um processo químico que acontece entre esse e esse. Então, a partir do momento que você misturou os dois, você tem que aplicar bem rápido, porque vai acontecer esse processo químico e ele vai secar. E aí, vira um negócio muito resistente. Mas muito resistente mesmo, tá? Agora, se você quiser, é ridículo fazer isso, mas você pode passar uma tinta spray e depois passar um verniz desse daqui, tá? Esse aqui, no caso, é a tinta, mas tem o verniz também. Aí você vai passar o verniz por cima. Vai fazer com que a tinta spray fique resistente. Por quê? A tinta spray só vai estar lá dando a cor. O que vai estar dando a resistência é o verniz bicomponente por cima, tá? Então, esse é o segredo. Você tem que usar o que é dois produtos, que você mistura um no outro. Aí você vai ter resistência. Se você usar somente esse que é por evaporação, não existe milagre, não vai ter resistência. Nesse, você pode falar, ah, Gabriel, mas tem a tinta poliéster de carro, que você passa ela, ela seca só por evaporação, não tem que misturar nada. Pois é, a tinta poliéster é exatamente assim. Só que se você pintar só com a tinta poliéster, você vai ter o mesmo efeito da tinta spray. Não vai aguentar um mês, tá? Depois que passa a tinta poliéster, você vai ter que passar um verniz bicomponente por cima, que é ele que vai dar a resistência, a durabilidade. A tinta poliéster, ela vai estar lá só para dar cor, tá? E por que você não pode pegar e já pintar direto de uma cor metálica que seja desse tipo aqui? Porque não existe, tá? Bicomponente desses dois aqui, que são dois que você vai misturar, só existe cor sólida. Não existe cor metálica bicomponente, tá? Infelizmente, se existir, seria muito legal, mas não existe. Então, para você fazer uma cor metálica, você tem que passar a tinta comum antes, tá? Que seca por evaporação, que é a poliéster. Depois, por cima, você vai passar o verniz, que é uma tinta sem cor, que seja bicomponente, que é para dar a durabilidade, tá? Então é assim que funciona. Esse aqui, no caso, é um preto cadilato, que é um dos pretos mais baratos e bonitos que tem. E você pode passar só ele. Por quê? Porque ele não é uma cor metálica, ele só é brilhante, tá? É um preto bem bonito. Fica bem legal para você fazer a maioria das coisas. Então, esse aqui, você pode passar só ele. Por quê? Porque são dois produtos que você vai misturar e vai ativar. Se fosse uma cor metálica, você ia ter que passar a cor metálica, que daí seria só uma lata. Você passa, depois que secou, você passa por cima o verniz que vai ser bicomponente, que daí ele dá durabilidade. Sempre a última camada de cima da pintura que você vai fazer, tem que ser um produto bicomponente. Senão, não vai ter uma durabilidade. E uma coisa que eu tenho certeza que as pessoas vão me perguntar. Gabriel, tem alguma situação que eu posso utilizar, que você recomenda que eu utilize a tinta spray? Bom, sempre que você puder evitar, evite. Agora, vamos lá. Você, sei lá, fez uma solda no seu portão, não está podendo pintar com o compressor agora, e daí você quer proteger essa solda só para não enferrujar. Posso passar uma tinta spray ali para aguentar um tempo? Pode, tá? Você vai passar a tinta spray ali só para ela meio que impermeabilizar ali, a solda para não enferrujar, até você colocar uma tinta de verdade ali? Pode. Gabriel, eu vou pintar alguma coisa que não precisa ficar bonita, é só para dar uma cobertura mesmo. Só vai cobrir ali, com o tempo, se ficar fosso não tem problema, se craquelar não tem problema, é só para dar uma corzinha. Posso passar tinta spray? Pode também, tá? Desde que você tenha ciência, não vai ficar uma boa pintura, tá? Mas você pode utilizar, tá? Eu não estou falando que não utilize, tá? Se quiser usar, você pode, só tenha noção que não fica bom, tá? Não fica um serviço bem feito, principalmente na questão da durabilidade e resistência ao toque, tá? Então, está avisado agora, vocês estão cientes, que a tinta spray é só no último do último do último caso. Se você puder usar aquela ali, compra um compressorzinho, nem que seja um pequenininho, baratinho, que é o que eu uso, tá? Você vai ver que a melhor coisa que você vai fazer, o seu serviço vai ficar muito mais bem feito. Roda, cara, não tem comparação a uma roda pintada com uma tinta bicomponente comparado com uma tinta spray de lata, tá? Não tem comparação, fica ridícula a diferença. Esses dias eu vi um vídeo, tá? Foi até onde eu decidi gravar esse vídeo aqui, de um rapaz pintando um carro inteiro com tinta spray. Cara, isso aí vai te dar uma dor de cabeça. Primeiro, você não vai poder mais lavar o carro, tá? A partir do momento que você lavar o carro, já vai perder o brilho. Se é que teve algum brilho. A tinta spray, ela não foi feita para você pintar a área grande, tá? Então, o bico que ela vem aqui, você não consegue. Você vai ficar, primeiro, com a mão cansada. Segundo, a pintura vai ficar cheia de desenho de risco, assim, onde você vai passando, sabe aquela marca que a tinta spray faz? Então, você vai ficar toda desenhada, tá? Porque você não consegue, você pegar um teto do carro, uma porta do carro, uma coisa que é grande. Quem já tentou fazer isso com tinta spray sabe. Não, fica legal ela. Você não consegue cobrir, porque a tinta spray, ela solta muito pouca tinta. E o jato dela não é legal para isso. Ela é um jato um pouco mais direcionado. Então, assim, você vai sofrer um monte. Depois, você vai ter que tirar essa tinta do carro inteiro para conseguir. Porque você não pode passar aquela tinta por cima dela. Você vai ter que tirar essa aqui. E daí, você começa a passar o thinner para tirar. Vira uma paçoca. Vai dar um trabalho. Vira uma meleca. Você vai ter três vezes mais trabalho. Acredite. Não vale a pena, em hipótese alguma, você pintar um carro com tinta spray. Não tem explicação. Ah, mas eu não tenho compressor. Não pinta. Vai ser pior você pintar com tinta spray. Não fica legal. Não vai dar boa. Vai ficar uma porcaria no serviço. Você vai ter que arrancar tudo para pintar direito. Só vai te dar mais dor de cabeça. Então, tinta spray em carro não se usa em hipótese alguma. Agora, tinta em alguns lugarzinhos aí, no portão da tua casa para desbaratinar. Beleza. Agora, no carro, você jamais vai passar tinta spray em uma lataria de carro. Fica uma porcaria. Eu já tentei e eu digo para vocês. Não façam isso. É isso aí. E esse foi o vídeo. Eu espero que tenha ficado bem claro aquilo que eu queria falar. E explicar o porquê que a tinta spray delata. É uma porcaria, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Se você tem mais alguma dica, alguma coisa que você já passou na sua vida de experiência. Fala, nossa, eu aprendi isso desse jeito assim. Eu queria falar para vocês lá. Não façam assim, que também não dá certo. Tem alguma dica assim? Deixa aí nos comentários. Quem sabe eu não gravo um vídeo usando a sua dica como base. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!